E agora eu só posso entrar, ver se não tiver um minério braço E tira o cartilho 12 esquerdo aí Tem outro colete 12 aqui, porra? Cuidado, eu vou tirar Ah tá velho, mano do ch... Caramba, eu te assustei, cara, como pode ser Eu não fui pra ele, eu subi a escada Eu até tava aqui dentro É, não, mas tem um menininho aí, os dois Caiu por dentro da minha mente Eu vou pegar o colete ali, que o Fabio falou, já vim logo pra cima Ah, peguei ele agora, tem o meu miado aí Eu tampouco que miado, sabe? Isso, eu me encosto Fica em Fubirico, pessoal Pega a granada, Fabrício, se tiver Vixe, nem tomar ela não Deixa eu ver Tem uns caras na nossa caída aqui, ó E tem uns lá em cima do morro Fumaça, fumaça tem bastante Ah, vai tomar Ninguém atira no cara que tá correndo Peraí, não, 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 desce não Eu ia cair pro Imperador me rir lá Oh, bocecho Eu ia cair, viu? Eu ia cair pro outro lado, Fabrício Três contra três, será? Eu roubei um Eu ia cair pro outro lado, eu ia cair pro dia caralho jogaram muito em que eu carreguei o squad até ali na frente valeu